Olha, casa aqui, falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Agora, imagina, vai surgir uma briga em torno da Fórmula 1. É, há muitos anos, a Fórmula 1 no Brasil, corrida de Fórmula 1, temos uma corrida anual, ficavam uns tempos no Rio, uns tempos em São Paulo, tínhamos dois autódromos importantes, o autódromo Jacarepaguá, que agora nem mais é Jacarepaguá, se incorporou à região da Barra da Tijuca, essa região, porque o autódromo também desapareceu para a construção do Parque Olímpico. E o autódromo de Interlagos, uma região de São Paulo que um dia foi uma região projetada para a expansão da cidade de São Paulo. Por lá passaria a continuação, por exemplo, da rodovia dos imigrantes, aquela que leva ao litoral da Baixada Santista. Enfim, e aí construíram um grande autódromo lá, se tornou a base da Fórmula 1. Primeiro, tem que ver que, seja no Rio ou em São Paulo, pouco importa para o Brasil. Quem vem, os patrocínios e tal, movimentam, focam no país, não focam exatamente na cidade. Eu nem sei se São Paulo precisa da Fórmula 1 hoje ser tão importante para a economia lá. Mas, essa é bom, enfim, é uma questão também de vaidade, né? E para o prefeito da cidade, agora vai ter eleição no ano que vem, para o governador Dória, seria ruim uma perda. No entanto, por questões, acho que, de marketing ou de interesse, os organizadores da Fórmula 1 parecem que querem dar uma variada, né? Você acha que esgotou um pouco o ciclo paulista da Fórmula 1? E a Fórmula 1 também parece um pouco esgotada do ponto de vista do público, né? Porque ganham aqueles mesmos, são os mesmos pilotos que estão bem. Não aparece um Ayrton Senna, não aparece um Nick Lauda, não tem grande novidade, ela precisa de algum impacto. Então, no caso da corrida brasileira, fazer essa corrida no Rio de Janeiro de volta seria uma grande novidade. Há um terreno na região de Deodoro, que é uma região que, no passado, era ocupada pelo Exército, o Exército tinha grandes contingentes nessa região e hoje não tem utilidade, né? O terreno é cedido para iniciativa privada, o Estado não vai botar dinheiro nenhum, até porque o Estado do Rio não tem nenhum dos dão para botar lá, e muito menos a Prefeitura da cidade, que também está numa situação de penúdio. Mas seria bom, porque movimentaria essa região da cidade, daria um gás. E, veja bem, isso não tem nenhuma rivalidade Rio-São Paulo. São Paulo é uma cidade que hoje está anos luz à frente do Rio de Janeiro, não tem nem como comparar a dinâmica econômica de São Paulo com a do Rio. O Rio realmente perdeu muito da sua própria vocação, e não está esperando o petróleo dar uma salvada aí. Mas, enquanto não vem essa tábua de salvação, a gente fica no Rio de Janeiro buscando pequenas saídas. Então, seria bom, seria bom para a Fórmula 1 também, porque não dá para chegar a um entendimento nessa área sem que haja prejuízo para ninguém. Pode fazer... Daqui a só dois anos seria a primeira corrida de Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Isso é importante para a cidade, isso é uma prioridade, não sei. Mas a gente também não pode dizer, não estamos na economia socialista. Se tem um investidor que quer investir ali, ótimo. Esse terreno, se ficar do jeito que está, vai acabar sendo invadido, porque o Exército hoje... Não faz sentido o Exército ter o contingente que tinha no Rio de Janeiro. Aqui, no Rio, era a capital do país, então você precisava ter essa área mais protegida. Então, e tinha aqueles regimentos de artilharia de costas, né? Isso tudo foi superado, quer dizer, pelas tecnologias. Você precisa ter submarinos, você precisa ter caças, bombardeios. O Exército tem que ter outro tipo de atividade. E o Exército está concentrado hoje naquela fronteira do Brasil mais problemática, que é na Calha Norte, lá na região Amazônica, né? Na região no Centro-Oeste. Não é mais problema no Rio Grande do Sul. A Argentina não vai mais invadir o Brasil. O Uruguai muito bem, além do Paraguai, né? E a gente tinha esses contingentes enormes de forças militares que não são mais necessárias nessas regiões onde estavam. Então, ali, a chamada Vila Militar, Deodoro, isso tende a ficar esvaziado. Cada vez menos contingentes, numérico, você precisa de menos áreas até para treinamento. O que já tem, está bom e de sobra. E aproveitar aquilo, inclusive uma estrutura nova de transporte que existe, os chamados BRTs, que têm acesso ali, seria uma boa, né? Eu não vejo mal nenhum. O Rio precisa fazer uma carinhada ali com São Paulo, né? Não ficar brigando. Essa briga, inclusive, não leva a nada. Eu, eu espero... O que é isso?